A pescaria é um sistema que muitos jogadores do Terraria não costumam fazer com frequência, mas que pode te recompensar de várias formas, inclusive na obtenção de armas como a Serpente de Cristal, que é um item de mago que é obtido pescando no bioma consagrado em qualquer profundidade no Hard Mode. A Serpente de Cristal é uma arma muito querida pelos jogadores de mago, mas que muitas pessoas não exploram tanto seu potencial. Quando usada, ela dispara um projétil que quando atinge um inimigo ou superfície, se divide em outros projéteis dando um dano bem interessante em área. Você consegue obter esse item assim que entrar no Hard Mode sem precisar derrotar nenhum boss ou algo do tipo, e por isso é uma opção muito viável por ter um dano bem considerável. Mas como eu havia dito...